Uma história centenária e que acompanhou o surgimento da própria universidade. O setor de ciências da saúde tem o prazer de ter três cursos que foram fundadores dessa universidade e ações como essa são importantíssimas para mostrar à sociedade interna e externa, comunidade interna e externa, da importância do ensino público gratuito e de qualidade no país. É uma alegria muito grande participar desse momento histórico. Na última segunda-feira, o curso de odontologia realizou um grande evento no setor de saúde para marcar os 105 anos da criação da graduação. A comemoração teve a presença de autoridades e até uma apresentação musical. E claro, aniversário tem que ter bolo. A gente sempre pode melhorar, são 105 anos de história, de tradição. Nós devemos preservar aquilo que é bom e melhorar aquilo que pode ser melhorado. Sempre há um caminho a ser seguido e esse é o futuro da odontologia, do curso de odontologia da UFPR, melhorar sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.